Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E nesse vídeo irei falar aqui para vocês algumas coisas que estão acontecendo e que poderão acontecer aqui no final da quarta temporada do Fortnite Battle Royale, beleza? Bom, pra quem não sabe, ainda acho muito difícil alguém não saber, mas enfim, logo após o lançamento do foguete começou a surgir portais misteriosos aí em alguns locais do mapa, né? Diariamente, a cada dia surge um portal novo em algum lugar do mapa O primeiro dia, logo após o lançamento do foguete, foi em Cabana Solitária Um dia depois foi no motel E digamos que esse portal acaba engolindo um pequeno detalhe desse local a cada dia que passa Em Cabana Solitária, o portal engoliu a plaquinha onde estava ali o portalzinho No motel, engoliu a placa no motel, falar engoliu, né? Porque é mais de boa falar assim No terceiro dia, a cidade demarcada foi a cidade dos tomates Onde ficou lá no tomatão o portal O que aconteceu? O tomatão simplesmente sumiu, né? Coitado do tomatão E ontem sumiu o bannerzinho lá do mercadinho em Vedo Varedio Nons E hoje, se você entrar no jogo agora, tipo dia 5 de julho agora Você irá ver um portal lá no hambúrguer do Bosque Gorduroso Então, ainda hoje, né? Um hambúrguer lá do bosque irá sumir, coitadinho, né? Então é isso, mano A cada dia que passa, logo após o lançamento do foguete Tem uma área do mapa que está sendo demarcada, né? Por um portal, digamos assim E esse portal acaba engolindo, acaba destruindo, né? De certa forma, algum detalhe desse local Então é muito provável que até o final aí da quarta temporada Vários locais acabam sendo, digamos que, vítimas, né? Desse portal Quando ele foi visto pela primeira vez lá na cabana solitária Muitas pessoas estavam achando que Aquele local que estava sendo demarcado pelo portal Iria acabar sendo destruído ou sendo modificado na quinta temporada Mas eu acho que não Acho que isso só está indicando que a quinta temporada está próxima Que esse tema de viagem no tempo, digamos assim Está por vir, né? Porque, tipo assim São muitas áreas do mapa que estão sendo demarcadas E áreas importantes, né? Como via do varejo Bosque Gorduroso São áreas que o pessoal gosta Então é muito improvável que essas áreas sejam mudadas Modificadas ou até mesmo destruídas na quinta temporada, né? Mas enfim, mano Não é só isso que está acontecendo no mapa Aquela rachadura, né? O portal maior que está lá no céu do mapa Ele está em constante crescimento Você pode não perceber Mas ele está mudando o tamanho a cada dia que passa, né? Ficando cada vez maior E, mano No dia 4 de julho, né? Que foi ontem A Epic Games publicou no seu Twitter oficial Uma foto muito interessante Ela publicou uma foto, né? Das skins do Fortnite Battle Royale As novas skins, né? Do 4 de julho Junto com alguns personagens do Salve o Mundo Então, mano Será que essa foto está querendo dizer que o Salve o Mundo Irá se juntar com o Battle Royale? É difícil isso, né? Muito improvável Mas é possível que o Salve o Mundo chegará de graça Aí em breve Para todo mundo, tá ligado? Porque, tipo assim A Epic Games falou que o Salve o Mundo iria ficar gratuito em 2018 Estamos na metade de 2018 E até agora não foi anunciado, né? No começo do ano, em janeiro, fevereiro O pessoal estava todo na pilha Achando que ia ficar de graça logo no começo do ano Mas acabou que não aconteceu isso, né? Aí abaixou a poeira desse assunto E agora, com essa nova foto divulgada Do Salve o Mundo junto com o Battle Royale O pessoal está acreditando que o Salve o Mundo poderá ficar gratuito em breve E dentro dos arquivos do jogo também foi encontrado alguns itens relacionados ao 4 de julho, né? Itens como fogos de artifício Itens comemorativos Será que irá acontecer uma comemoração para o Salve o Mundo chegar gratuitamente? Não sei, né? Pode ser que sim, né? Será que Epic Games deixa essa dúvida no ar? E além disso, no Battle Royale tem sim algumas referências ao Salve o Mundo Além de armas que chegam no Battle Royale Que já estavam no Salve o Mundo há muito tempo Também tem algumas referências no mapa, né? Alguns caminhões dentro do mapa do Battle Royale Tem alguma referência sim ao Salve o Mundo, né? E então, sei lá, mano Será que Epic Games está realmente planejando trazer o Salve o Mundo gratuito aí em breve? Eu não sei, seria muito bacana Mas eu creio, né? Que se realmente o Salve o Mundo sair de graça Você não irá ganhar V-Bucks jogando o Salve o Mundo Porque realmente é uma perda de dinheiro, né? Para a Epic Games Então o pessoal que comprou o Salve o Mundo Ou que irá comprar Terá direito a ganhar V-Bucks, né? Já o pessoal que Se realmente lançar o Salve o Mundo gratuito Baixar de graça Não terá essa condição de ganhar V-Bucks, né? Senão, como eu falei É muito desperdício Não faz nenhum sentido Agora trocando um pouco de assunto A Epic Games falou no seu canal oficial da Twitch TV Lá do Fortnite Que eles estão trabalhando Para tornar o modo parquinho Em um modo de jogo Não apenas por tempo limitado Ou seja Pode ser que o modo parquinho Fique para sempre, né? Talvez não agora Mas no futuro ele venha Como um modo de jogo definitivo E não somente por tempo limitado O que na minha opinião é muito bom Porque nele você pode treinar Fazer um monte de coisa Fazer zoeira E, mano Treinar no modo parquinho é muito bom também Eu adoro fazer zoeira lá Fazer umas construções Mas, cara Eu sempre apoiei essa ideia De treinar no jogo, sabe? Treinar não só em partida Mas sim sozinho Ou com os amigos E o modo parquinho É muito bom para isso É ideal, na verdade, né? E colocar ele definitivamente no jogo Como modo permanente Eu acho que é a decisão certa A se fazer aí da Epic Games, né? Mas, enfim Só o tempo dirá Se realmente o modo parquinho Será o modo de jogo permanente ou não Mas, então, é isso, mano Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Lembrando que hoje mesmo Irá vir a Cavaleira Rubra na loja, mano 2 mil V-Bucks Eu fiz um vídeo de ontem, né? Falando rapidinho a notícia E o pessoal achou que ia sair ontem Mas eu falei Que vai sair hoje, tá? Dia 5 de julho Irá vir aí a Cavaleira Rubra Na loja do jogo 2 mil V-Bucks Então é isso, mano Se você gostou Deixa seu like E não esqueça de comentar também A sua opinião a respeito Desses portais misteriosos Que estão surgindo Em várias áreas do mapa E se você acha que realmente Essas áreas serão modificadas Ou serão até mesmo destruídas Eu acho que não, né? Porque são muitas áreas demarcadas E áreas que o pessoal realmente gosta muito Se um portal desse surgir aí Em torres tortas Daqui, tipo, uns 3 dias O pessoal vai ficar louco, né? Vai achar que realmente vai ser destruído Vai entrar em delírio, mano Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui 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 E eu fui